Santos, voltando para casa Salve camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi, estamos aqui novamente na nossa série do jogo State of Decay 2 Na dificuldade aí da zona letal e na atualização aí do homecoming Pô, eu tava vendo aquelas árvores ali atrás, pô, tá bacana esse jogo, hein? O cenário dele, ó Aquelas montanhas ali com neve Essa atualização, ela veio muito bem aí nesse jogo Apesar de um outro bug, né? Mas olha só como os gráficos estão tão legais Deu uma boa melhorada Mas sim, pessoal, vamos lá, sem enrolação, né? Queria agradecer aí o pessoal aí que participou da live no sábado Então temos aí o Jaime, a Edna, o Thiago Que me ajudaram aí na live Participaram aí de co-op, tá? E se vocês querem participar também de lives aí no canal Entrem aí no grupo do Telegram de gameplay Tá? Que aí a gente organiza a live lá E em princípio aí num sábado ou domingo de manhã A gente faz uma live pra galera aí Mas tá, vamos lá Vamos... Aqui as missões Ah, me perguntaram dessa base aqui Eu não tô curtindo não, tá? Não tô curtindo dessa base aqui não A minha intenção é quando esse enclave sair Dessa base É ocupar essa base aqui Tá? Porque esse enclave aqui ele sai Depois que a gente fizer todas as missões dele Mas eu não tô curtindo muito essa base aqui do Fort Marshall não Mas aí a gente vai ocupar essa daqui Só pra ver como é que é também, tá? Porque O objetivo aqui dessa série é realmente mostrar o mapa Mostrar as missões As bases E se mudou alguma coisa Ó, não apareceu nenhuma missão aqui agora Eu vou dar uma volta Aqui nesse... Vou dar uma volta aqui pra cima, ó Por que que eu vou dar uma volta? Pra forçar o jogo A ativar as missões aí que tão faltando Do... Do... Trumbo Valley, né? Do Valley Trumbo Porque... Eu não posso... Eu não posso destruir os núcleos Porque tem missão que é de destruir núcleo E se eu destruir os núcleos Pode ser que o jogo bug E eu não consiga Mas uma outra solução também A ter na pedida aí do Luan É... Do Rafael também Que gosta de fazer loot É limpar aqui Toda a cidade aqui, ó Olha só A quantidade de coisa que tem pra limpar Só que não vai ter muita graça, né? Porque não tem nenhum núcleo pestilento aqui perto Ó, se bem que tem o núcleo por aqui Porque... Ó, se aqui tem uma ameaça de núcleo aqui também Então provavelmente, ó O núcleo tá aqui nessa... Não, não tá aqui porque aqui não tem ameaça Então, ou tá aqui Ou tá pra cá Aqui nessa região, talvez Bom, vamos dar uma olhada aqui E aí depois a gente vai lá pra cima Ah, eu não posso sair daqui Porque eu tinha colocado a van Bloqueando o caminho lá, né? O personagem já tá preparado pra sair Então vamos ativar... Ativar não, vamos deixar pronto aqui o franco atirador E me deram dica aqui também, ó Entrega de suprimento, ó Eu tenho aqui, ó Entrega rápida de suprimento Que ele dá munição pra gente Esse aqui dá comida Entrega de berito, ó Eu posso até usar agora E o medicamento de emergência também, ó São coisas aí que eu posso usar Vamos aqui, ó Ó, sem problema A gente usou dentro da base mesmo Ó, caiu aqui perto, ó Logo na porta que eu não posso sair, né? Nossa, pessoal O que que eu fiz? Caramba, pessoal Vocês viram? No que eu abri a porta Olha só Explodiu o meu carro Então Fica a dica aí, pessoal Não abram A porta com o carro bloqueando, tá? Senão ele explode Ele não chegou a explodir Explodir não Mas danificou bem Então só encostar Ó, tá doido pra bugar esse carro Tá piscando assim, ó Tá doido pra sair voando Não vou nem consertar ele, não Ó, ali é uma área que fica Spawnando hordas, tá? Aquela área ali, ó Então a gente tem que ter cuidado Aqui eu vou ter que sair pelo Vou ter que entrar por aqui, ó Pra não destruir o Não acabar de destruir o carro, né? E onde é que é o depósito? Da base? Pessoal, eu fico perdido nessas bases novas assim Ó, não faço ideia onde é que é o depósito aqui Vou usar aquela tática velha aí do carro A gente vem aqui na mala E pronto E aí eu vou marcar aqui em cima Pra ver se ativa a missão Tá, a gente dá uma voltinha lá pra cima Vou usar esse carro aqui Que é um pouco mais econômico Mas mesmo assim é bom levar Gasolina extra, né? Vou abastecer ele agora Com mais que ele seja um pouco mais econômico Ó, legal, aquele carro ali, ó Em formato de porco Ali, ó Não tinha visto ainda não Pelo contrário, eu achei até que era Um outro tipo de carro Que ficava ali E não em formato de porco Eu achava que era um carro normal Tá, deixa eu só dar uma olhada pra ver se o Núcleo pestilento tá aqui Talvez esteja aqui mesmo Onde eu falei pra vocês Vamos ver Se eu acertei Não Errei Mas aqui tá sob a interferência dele também, ó Tem alguma coisa ali? Pessoal, é um easter egg aqui, tá? Ali, ó Tem essa lupa Que é um item bom Tem Esse material aqui, ó E tem um easter egg aqui, ó Como se fosse uma armadilha Eu tava até conversando com o Evandro Sobre isso aqui Ele falou que Tem a ver com Ali, ó Ganha influência quando ativa Mas Ele falou que é Alusão a Filme de terror Isso aqui Mas eu vou um pouquinho além disso, tá? Eu acho Que tem a ver alguma coisa com o 3 também Por quê? Porque são várias armadilhas assim Que tão Jogadas ao longo do Do jogo Aqui desse mapa E uma coisa que Se vocês repararem No State of Decay 2 Não tem armadilha Tá? E talvez Eu que tô confabulando Eu que tô achando Pode ser que no 3 Isso aí seja tipo um easter egg Pra dizer que no 3 vai ter Armadilhas Pô, seria muito interessante Se no 3 tivesse Opção aí de armadilha Mas por que que eu Tô confabulando isso daí? Porque Se vocês olharem No trailer do 3 Tem uma sobrevivente Isolada Tipo Sobrevivendo No meio de uma floresta E é o ambiente Perfeito ali Pra Se fazer armadilhas É o meio de uma floresta Ainda mais que Vai Tá confirmado já Pessoal Que vai ter Animais No 3 Animais contaminados Inclusive aqui na Nas missões aqui do 2 Aqui desse mapa Eles citam Que o vírus tá mudando Tá sofrendo mutação Inclusive Com a possibilidade De contaminar Outros organismos Não só o humano Então tudo indica aí Que no 3 aí Vai ter Animal Animal tipo zumbi Modificado E além do Animal Eu tô apostando Que Pode ser que tenha Armadilhas também Tá Mas é É só uma opinião Não sei se é Se vai ter ou não Mas se tiver Pô Vou ficar feliz da vida De ter acertado Essa daí Ainda mais com essas dicas Que eles estão dando Aqui no mapa Mas é interessante Andei no meio Da cidade aqui E a missão Não ativou Do Trumbo Valley Tô até preocupado Se chegou a bugar Ou não Porque as vezes Acontece isso aqui No jogo Da gente Tá andando O jogo Ficar parado Sem ativar missão Nenhuma E aí a gente Tem que forçar O jogo A ativar a missão Formas de Forçar o jogo Tá Ativar a missão É mandando Enclaves aliados Embora Quando tem muito Enclave aliado No mapa É andar Pelas regiões Próximas Ao jogo Próximas Às missões Melhor dizendo Ó Aqui tem um enclave Não sei nem que enclave É esse Enclave dos habitantes Ó Tá neutro Ó Tem uma antena aqui Mas não tem nada demais No enclave Tem três membros Esse enclave aqui Provavelmente Ele vai ativar Alguma missão Em algum momento É difícil O jogo Manter o enclave Neutro Sem que Ativem Algum tipo de missão Morale Eu estou esperando Fazer um trade Interessado? Cool Ó Deixa eu aprender Um pouco Sobre esse enclave Ó Fabricação Esse aqui É música Pô Música é legal Pessoal Música É da Moral E o outro Aqui Cadê Esse jogo É interessante Eu entrei no enclave Fiz a limpa No Ah tá ali fora Fiz a limpa No enclave E ninguém Impediu Que eu fizesse a limpa Fabricação Fabricação Música E Nenhuma Mas o tiro dele Lá no alto Então Cara bom Aí pra Pra upar Ó Aqui ó Fazendo uma limpa Aqui também ó No quintal Do enclave Não contente Fazer limpa Na casa do enclave Ainda fiz a limpa Aqui no No quintal dele Também ó Entrou uma horda Na casa deles Agora Ainda atraiu uma horda Pra casa deles Ó que beleza Isso que é amigo Chega Faz a limpa Na casa Atrai uma horda Pra casa E ainda limpa O quintal Só faltou usar o banheiro Só não usei também Porque não tinha Mas Se tivesse Poderia usar né Mas vamos lá Vamos Partir aí Pra Região norte Aí do Do mapa 400 metros Ó E nada De ativar a missão Tô até preocupado Aí do jogo Ter bugado Aí se não ativar Pra cá Aí eu vou dar Uma olhada Na outra região Lá do mapa Também Que existe a possibilidade De ativar Pelo menos Pra quem já jogou Earthland Algumas missões Elas só ativam Quando você Chega perto Do Do enclave Ou perto Do personagem Olha eu fazendo Besteira aqui Ó Não sei nem Como é que eu vou Sair daqui Depois Range Station Elevação 1800 pés Montanha Tenier 6918 Deve ser aquela Montanha lá Que Ali ó Deve ser aquela Montanha ali ó Pela elevação Dela É bem alta Vamos fazer um Screenshot aqui Da Range Station Pronto Na verdade Não fiz não Tá Mas aí depois Eu uso Como capa Ó o Mickey Wilkerson É Eu tô precisando De uma missão Olha só Um Xbox Pessoal Isso aqui Vale a pena Melhora a moral A máquina de som Também vale a pena Que melhora Muito a moral Então esse aqui Eu acho que melhora A 10 de moral A máquina de som O Xbox Não lembra agora A quantidade de moral Que ele fornece não Mas deve ser maior Do que a caixa de som Porque o preço dele É mais caro também Pô e por falar em preço caro Não vou nem Nem falar aí do Do preço atual E desses videogames aí De Última geração Porque Nem achar A gente consegue achar Hoje em dia O pessoal deve estar Tudo estocando aí Pra Natal Porque a gente Não acha Bom Já falei Com a Hoffman Aqui Eu tô precisando De missão Dos três Aqui Principalmente Desse cara Aqui Do Wilkerson Porque quando A gente Conclui Todas as Missões Dele Ele Aparece Uma conquista Pra gente Vou dar uma volta Pra cá Eu sei que não vai ter Nada ali pra cima Porque se eu tô aqui E até agora Não Não ativou nada Mas eu só Quero ver se tem Mais alguma coisa Ali pra cima É Aqui eu já Já olhei Já fiz O reconhecimento Lá de cima Não tem nada Pra lá Não Isso aqui é realmente Pra quem jogou Um Olha só Uma grande horda Ali Grande horda Ela é caracterizada Aí com Colossal Com inchado Selvagem Tudão Ó Tem um lago Aqui ó Tem uma cachoeira Ali E eu não sei Se tem alguma Arma rara Aqui tá Algum Easter egg Às vezes tem Normalmente Esses locais Assim Isolados Costumam ter Easter eggs Tá Tipo Cachoeira Pô É batata Ter Alguma coisa Aí na cachoeira Ó Aqui tem Um Acampamento Não Não Vou Ficar nessa armadilha Aqui não Senão Vou ficar com o carro Preso aqui Vamos descer Por aqui mesmo Já que O caminho Deixa Ó E nada De ativar Missão Pessoal Tô até Preocupado Do jogo Ter bugado Porque Não é normal Isso Da gente Ficar esse tempo Todo aqui No jogo E não ativar Nada Como vocês Podem ver Não ativou Realmente Nada Nem missão Do mapa Nem missão Normal assim Do jogo De Enclavio Coisa do tipo Tá dando uma olhada Aqui no acampamento É Eu vou Voltar lá Pro Pro meu local E de lá Eu já faço um loot Aí que O pessoal gosta de loot Pra ver se ativa Alguma missão E se não ativar Já era Aí Vou ter que começar A forçar o jogo Aí pra Ver se ele vai ativar Ou não Ó o lago Aqui ó Até aqui Tem zumbi Até aqui Tem zumbi Impressionante Esse jogo Não Para de aparecer Zumbi Ó Tem aquela Ponte Lá É Aqui Vou ter que atropelar Não Até que não Consegui passar Por baixo Mesmo E tá bom Vamos voltar Então Vamos voltar Para a região Da Da cidade Para fazer um loot Para ver se aparece Alguma missão Para a gente Porque É muito chato Assim A gente fazer Uma gameplay E não Aparecer Local Para Não aparecer Missão Para a gente Fazer Né Eu tô aproveitando Dando uma olhada Aqui na paisagem Aqui no Nas trilhas Ó Isso aqui mesmo Isso aqui é um local Que eu É uma trilha Que eu não tinha Pego ainda Vai que Aparece alguma coisa Legal Uma madeireira Aqui ó Com núcleo Peixe lento Com hordas Também É Aqui eu me ferrei Ó Isso que eu acho Chato nesse jogo Aquilo ali Pra quem não sabe É um bloqueio De plástico Então Não fica Fixado no chão Aquele Tipo Não é um cone Mas é um cavalete De plástico E Era pra gente Poder Atravessar Numa boa Aquele cavalete Não é Uma tora Que nem Isso aqui Ó Não é Um Um bloco De concreto Não É um cavalete De plástico Se eu descer Aqui O carrinho Vai Vai reclamar Apesar De ele Ser bom De trilha Mas ali O carro Vai reclamar Pessoal Tentar Ir pelo Caminho Correto E aqui Por baixo Ó Aqui A gente Pega a trilha Aqui E vai E pra quem não sabe A Upgrade Aqui do carro Vagabundo O nome dele É fera das trilhas Ah Eu lembro Dessa casa Aqui Essa casa Aqui Tem até Uma missão Na Earthland Sai pra lá Selvagem Quero você Não Saltou Tô indo Pro lado Errado Aqui Ó O carro Já tá Até Reclamando De combustível Daqui a pouco Vai acabar O combustível Vou ter Que abastecer Ele Ah Chegamos No cemitério Aqui Que tinha Aquela missão Acho que é Do Erschel O nome Do médico Do State 1 Se não For Erschel É porque Eu confundi Com Com Aquela Da série De TV Walking Dead Que eu achei O nome Do médico Lá da série Também Eu não vou Dar spoiler Aqui O que aconteceu Com ele Vai que Alguém Não assistiu Né E vamos Lá Eu não quero Destruir núcleo Pra não Não bugar Mais ainda O jogo Mas se Continuar Assim Acho Que Uma Das Soluções Vai Ser Mandar Algum Enclave Embora Tá Cheio De Enclave O Jogo Aqui ó Vamos Voltar Pra Base E aqui A gente Faz O Lute Na Na Região Lá Deixa Eu Só Abastecer O Carro Que Que A Situação Já Tá Feia Já Não Só Abastecer Como Guardar Esse Material Que Tá Comigo Aqui Também Já Que Tem Um Posto Avançado Aqui Né Tá Tudo Bem Pessoal Vou Pegar Também Um Combustível Aqui E Aí Deixo Na Mala Do Carro Que 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 Aquilo Ali Hein Ah Aquele Gato Aquele Gato Ali Aparece Em Várias Pichações Pichação Grafite Não Sei Agora Do Do Jogo Eu Lembro Que Tinha Até Na Base Do Acampamento Lá Lá Estou Indo Para o Lado Errado De Novo Tá Mas Agora Pelo Menos Não Está Tão Errado Assim Não Dá Para Ir Por Aqui É Só Pegar A trilha Ali Na Frente A Estação De Energia Aqui Costumava Ter Material No Nesse Local Aqui É Aqui É O Local Daquela Base Que A Ocupou No Logo No Inicio Do Jogo Aqui Tem Um Enclave Com Uma Posição De Artilharia Do Lado Que também é interessante Contra colossais Núcleo pestilento Somente se Vou fazer o loot aqui já Núcleo pestilento somente se ele estiver em área aberta Em área fechada O núcleo Vocês viram? Apareceram 4 zumbis No mapa, depois que eu Fiz barulho Finalmente apareceu uma missão Do Ray Santos Então demorou, mas apareceu Então quer dizer que não está bugado O jogo só estava querendo deixar A gameplay chapa Mas pelo menos não está bugado não Meu personagem está cansado Também Vamos lá, legado Ray Santos Indo para casa Sem problema camarada Vou até a clínica veterinária Tá ok, já vou Deixa eu só mudar de personagem Que eu já te ajudo já Que esse meu personagem aqui já cansou já Para vocês verem A gente Iniciou o jogo Tinha acabado de raiar o dia E agora o dia já está até quase virando noite Olha aquele enclave aqui O dia está quase virando noite E não tinha ativado nenhuma missão do jogo Então isso aí a Undead Labs poderia melhorar também Então às vezes a gente está jogando O jogo enche de missão E às vezes a gente está jogando Aí fica um marasmo de não aparecer missão nenhuma Então eu devia dar uma equilibrada nisso Nisso daí A gente não tem que ficar atento a adivinhar Ah, o que eu tenho que fazer Para surgir missão Uma das maiores reclamações aqui da turma Sobre essa base aqui É justamente a poluição que tem no mapa Então realmente é Até chegar na base A gente tem que ficar desviando De carro De um monte de coisa É, eu vou ter que Te trocar, cara Porque você está cansado Se você não estivesse cansado Eu não trocava não Deixa você com essa arma aqui, ó E vamos escolher aqui o nosso amigo Chang Ah, o Chang ele está se recuperando ainda Está com pouca vida Então vamos lá O bit Ah, o bit está completo Lanche, analgésico, molotov Cura E é isso aí Vamos lá então Missão aqui do Santos Você está longe, hein Eu achei que você estivesse perto Mas tá, vamos lá fazer Vou com esse carro aqui mesmo Eu sei que ele tem combustível E tem kit de ferramenta atrás O que eu falo para vocês aqui, ó Antes de sair Deixo o apoio de franco-tirador pronto Porque aí Ataque de selvagens A gente já usa o apoio de franco-tirador Acabou que eu não vi na base Como é que está a minha situação de comida Como é que está a situação Ah, está de brincadeira comigo Vocês viram? Deu um pulinho aqui o carro E já bateu na No poste já Mas sim, o que eu estava falando Acabou que eu não vi na minha base aí Como é que está a minha situação de comida aqui, ó Que a gente tem sempre que ficar olhando A hidroponia Se o adubo está ativado Olha só, já está anoitecendo já no jogo Demorou muito para aparecer a missão Eu já estava pensando em mandar o enclave embora aí Para ver se aparecia alguma missão Estamos chegando já A 200 metros Deve ser aqui em cima já E lembrando, tá pessoal A gente está na zona letal, tá Olha, ele está aqui Naquela clínica Que a gente pegou para ele Fala com o Reis Santos Para descobrir o que ele precisa Claro, vamos lá Mas é interessante Ele queria se mudar para a clínica Agora ele queria se mudar para esse outro lugar aí Ou será que é aquela igrejinha do 1? É É na igrejinha do 1 A primeira base do 1 Eu só espero, pessoal Que não seja Um núcleo pestilento Tá Mas por via das dúvidas Pelo local Tudo indica ali que Pode ter o núcleo pestilento Vamos levar Na mala do carro Uma arma pesada, né Aqui ó, pode ser uma pá antiga mesmo Eu já tenho um molotov ali Mas a gente Ó, ele tem potência? Tem, tem potência A gente deixa na mala do carro, né Vai que é um núcleo pestilento lá A gente bate com a arma Arma Pesada lá Pô, e quem acompanhou a live aí de sábado Pessoal O que teve de explosão De tiro Até personagem morrendo teve Só não vou dar spoiler aqui Porque Pessoal quiser assistir É só dar uma olhada ali na playlist Lately Another family has been living there Taking care of the place for me But I lost touch with them a few days ago I'm afraid Something terrible might have happened I knew I didn't have the strength To deal with it myself As long as that plague heart is around I can't really I have a very bad feeling about this É pessoal Era uma infestação Não era o núcleo pestilento Mas assim que eu desci do carro Eu já vi que tinha um Um gritador ali Ah, eu já tirei no gritador já Deve ter outro, tá Ó Ah Não acredito aí que tinha outro Bom, na verdade acredito sim Até porque eu falei que Devia ter outro Ó, e me deram uma dica também Que esse pessoal Da Ah não Selvagem Que esse pessoal Das missões aí Eles Não morrem Tá Então É uma boa Calma aí que eu tô Tava querendo dar a voadora no selvagem Pronto, agora sim Tava querendo dar a voadora no selvagem Mas a horda não tava deixando Nossa, olha só a horda Como é que tá grande Então ó Molotov neles Só atrair Tá aí ó Limpamos a infestação Na verdade Não limpamos não Tá cheio de zumbi ali ó Tá aí ó Concluímos a missão dele Apesar da quantidade Enorme aqui de zumbi Bom Vamos Fazer o que eu mais gosto de fazer Que é usar o molotov Nessas hordas grandes assim Olha só como é que tá ficando Cheio de zumbi aqui ó É dessa vez o Ray Santos Tá ajudando a gente aqui ó Olha só Praticamente um tiro Um acerto Pronto Limpamos aí a horda Finalmente Caramba Caramba esse cara luta bem O Ray Santos Você tá ainda no seu pedaço Ok Vamos fazer isso Isso parece bem Nossa Olha ainda tem comida Tem combustível Tem medicamento Mas pra mim o que interessa É isso aqui ó Kit de fermento Na base Ó Tô precisando de munição Comida talvez Combustível tá completo Então vou pegar comida aqui com ele Comida sempre é bom Né pessoal O local é um pouquinho longe né Dada a nossa base Mas vamos lá Vamos Retornar Mas impressionante Essa horda que apareceu A gente começou o jogo de dia Amanhecendo E vamos terminar a nossa gameplay Já de noite O importante é voltar em segurança agora Mas Que nem eu tava falando pra vocês aí Da nossa live de sábado Teve muito tiro Muita explosão Agradecer aí Até o Thiago O Thiago foi impressionante Tudo que é núcleo Que a gente ia destruir O cara enchia de C4 Enchia de explosivo Se ia explodindo tudo Então parece até que ele guardou aí Tudo que é explosivo Pra Pra usar na live E não foi combinado não tá Cada um Agia aí da forma Como queria A gente só conversava ali No microfone só E falava Ah vamos fazer tal coisa Aí vamos Aí ela aí fazia Olha aí Olha aí Mais uma missão aí do enclave aí Dos zumbis lá Do Joey Eu falo que é enclave do Joey Pessoal Porque no enclave Tem um zumbi De estimação Que fica preso Numa corrente Estou muito feliz Estou muito feliz Que eu conheci Eu agradeço E aí Sempre que aparece o zumbi lá Eu chamo ele de Joey Isso aí já é de uma série De uma outra série Que eu fiz no canal Que eu acabei Me acostumando A chamar ele de Joey Eu espero que não tenha Nenhum inscrito aí Que se chame Joey Não se sentir ofendido E tal Mas também Se aparecer algum dia Algum inscrito Que se chame Joey E estiver assistindo Esse vídeo Um salve aí Para você Viu camarada Não sei quando é Que você vai ver Esse vídeo não Tá Mas Fica esse meu salve aí Esse meu abraço Estamos juntos E chegamos aí Na nossa base Bora lá Guardar esse Essas coisas aqui Já vi que tem zumbi Aqui perto Alguma horda Talvez Vamos entrar Ó o pessoal Da base Estar tirando E tá Ótimo pessoal Vamos ficando por aqui Aí deixa o Joey Aí para Para amanhã Tá Então se vocês gostaram Aí do nosso vídeo Não se esqueça aí De deixar o seu like De compartilhar Com os amigos E de se inscrever Nosso canal Um forte abraço A todos E fui